Deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que o Bruno foi até o Irã só pra conhecer os seus costumes? É, Ju. Ainda disse que ia se converter aos lã. Não acredita? Ai, gente. Gente, se isso não é amor, eu não sei o que é. Você tá feliz com essa história? Tô. Muito, Ju. Só que o Bruno, ele age por impulso. Eu sinto que ele faz as coisas sem pensar. Hum, tipo te dar um beijo na boca? É. É isso. E eu não tenho certeza se vai ser legal ele se converter, sabe? Tenho as minhas dúvidas. Olha, Samira, mas isso é uma coisa que você só vai poder ter certeza quando você viver. É. Só vou ter certeza como viver, né? Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, menina. Vamos lá, vamos sentando. Pintora, busca inspiração no mundo social, cultural, histórico. Eita, tá vendo sacanagem aí, fia? É de pornografia? Safaiquei. Beto, você é muito ridículo, tá? Não tem nada de pornografia. O livro da Liz é muito bom. É, 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 conta de fada pra criança, né? Eu não encorta. Senhores, minha aula tá muito chata, por isso que vocês estão conversando assim? Não, desculpa, Liz, é porque... Ai, Beto, para. Tá valendo o seu livro? E esses meninos ridículos que eu falo que é pornografia. Não tem nada de pornografia. E não é não, gente. Claro que não, né, Maria Cláudia? Ô, Liz, por que você não dá uma aula explicando as diferenças entre literatura erótica e pornografia? Aí, certas pessoas vão parar de falar besteira, né? Ah, ia ser incrível. É, eu também ia adorar, assim, saber mais desse assunto, né? Olha, eu também ia adorar. Mas, gente, eu tenho um plano de aula a cumprir e eu não posso ficar falando sobre o assunto. Porque você não pode parte da aula. Peraí, deixa eu falar. Peraí, desculpa, eu dou licença. É por isso que eu fico chateada, entendeu? Por que a gente não pode estudar o que a gente gosta? Tem que ficar estudando, sei lá, umas coisas que não interessam, sabe? É, 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 é. Eu concordo, eu concordo. Esse assunto é muito mais interessante do que o que você tá dando. Desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre literatura erótica. Mas, segura. Viva o Irapa. Gente, literatura erótica é um gênero literário, onde o sexo tem um papel importante nas histórias narradas e nos temas discutidos. O sexo tá inserido na narrativa, podendo ou não ser o assunto principal da história. Oi, seu amigo. Pô, rapaz, que cara é essa? Morreu com o senso de humor e você veio me convidar pro velório? Não, o Beto, um mala do colégio, ele fingiu que tava morrendo asfixiado porque eu tava roubando todo o ar com o meu narigão. E você ainda ri disso? Eu perco o aluno, mas não perco a pisada. Qual é o problema, rapaz? A piada foi ótima. O problema é que eu fiquei lá, que nem um mané, sem saber o que fazer. Escuta aqui, o mané, um comediante, um bom comediante, tem que aprender a rir de si mesmo. Como assim? Quando esse camarada e esse mala aí contar uma piada de nariz, você dá a volta por cima e conta uma outra piada de nariz grande melhor do que a dele. Pô, mas assim que o pessoal vai cair no meu pé, né? Vai lá que vai cair no teu nariz. Escuta, rapaz, eu tenho 50 anos de comédia, rapaz. Eu sei o que eu tô falando. Vai pro mim. Faz o que eu tô te falando e você vai ver o que vai acontecer. Ai, pai, essa comida tá uma porcaria. Compre um cheeseburger pra mim. Cheeseburger, menina, você acabou de sofrer um acidente. Tem que comer direitinho pra se recuperar. Não é hora de comer porcaria, não. Pai, essa comida já é uma porcaria. Tá bom, ó. Quando eu voltar pra casa, eu prometo que eu te faço uma comidinha bem gostosa, tá bom? Mas agora, faz um esforço e come, vai. Tomara que seja o médico, né? Pra eu ir logo pra casa, já não aguento mais ficar aqui. Caramba, gente, vocês vieram me ver. Sai desse quarto agora. Nada, eu sou tua irmã. Eu não tenho mais irmã. Sai desse quarto agora, Cristiana. Algo errado no paraíso. É muito errado no paraíso.